Em um hotel de Goiânia, João Dória se reuniu com filiados e lideranças do PSDB em Goiás. Em Trindade, visitou a Vila São Cotolengo, um típico evento de pré-campanha. O ex-governador de São Paulo diz que continua na disputa pela presidência da República e espera que as prévias do partido sejam respeitadas. O PSDB foi o único partido do Brasil que fez prévias, respeitando os seus filiados. Aliás, eu sou o único no PSDB que participou de três prévias. Em 2016, para a Prefeitura de São Paulo, em 2018 para o Governo de São Paulo e em 2016, tendo vencido as prévias, venci as eleições. Em 2018, vencendo as prévias, venci as eleições para o Governo de São Paulo. E vencemos as prévias no ano passado também. Dória esteve o tempo todo ao lado de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás. Dória foi escolhido na prévia, eu apoio. E se porventura tiver qualquer mudança, eu não apoio a candidatura que não seja do PSDB. João Dória está numa situação delicada desde que o próprio partido, o PSDB, anunciou que pretende apoiar a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, para a presidência da República. A decisão seria tomada nesta semana, mas foi adiada para a semana que vem. Dória não quis dizer se pretende entrar na justiça para que o resultado das prévias seja respeitado. Pretendo lutar pelo Brasil.